Esse coração deve bater forte, né, cara? Você é uma mulher realmente, uma guerreira, né, cara? Porque você tá encarando vários tipos de... Ah, é ameaça, e quer biscoito, e tá ganhando fama em cima da morte do Kevin, e quer divisão de bens, e tá disputando por herança. Cada coisa que só Jesus... Abstrai, fiz demência. Falam isso, mas falam isso, tipo, que você tá querendo... que você tá querendo dividir bens? Falam isso, não é? Ou se joga aí, disputa por herança. É mesmo? É por causa da mãe... Ele tem um filho com outra moça, né? Ele tem um filho com outra moça, e vocês ficam se pegando na internet? Não, foi semana passada essa confusão. Mas qual é a parada? Foi aniversário da menina, eu postei uma foto com a menina, e eu tenho muitos fã-clubs, mas assim, muito mesmo. Você viu pra achar meu nome aí, deu trabalho. Acho que eu tenho uns 100, 200 fã-clubs, eu não sei. E os fã-clubs começaram a postar muita foto. Minha com a menina, porque eu tinha convivência com a menina quando ela ia pra casa do Kevin. Com a mãe do filho dele? Com a criança, com a filha do Kevin. Ah, com a filha do Kevin. É, então meus fã-clubs começaram a postar foto minha com a menina. E ela achou ruim, começou a mandar mensagem pros fã-clubs. O que vocês estão postando minha filha com essa mulher? Nossa, ela falava, parecia que era um monstro pra criança. E eu cuidava da menina, eu fazia tudo quando a menina estava com nós, até porque quando a menina tava, sempre a minha filha tava. Eu tenho uma filha de cinco anos. Entendeu? E ela começou a mandar mensagem, mandar mensagem. Aí começaram a martelar ela na internet. Aí ela foi pra internet, ela chopou, que falou que eu xinguei a menina. Que ela não gostava de mim, porque eu falei que a menina tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Tudo mentira. Em fevereiro, quando o Kevin tava vivo ainda, ela ficava respondendo um caixinha de perguntas sobre mim no Instagram. Que eu parecia o boneco da Barbie, o Ken. Eu falei, ah, capaz, né? Ser humano não tem espelho em casa. Mano, um monte de coisa. Ela ficava toda hora. Ah, o que você acha da doutora tirar foto com a sua filha? Ela, ah, eu não tiro foto com a filha de ninguém. Então ela sempre tentava me atacar na internet. Só que eu nunca vi o ser humano na vida. Gente, pra mim, meu relacionamento era com o Kevin. Entre e-mails, pra mim, a minha necessidade que eu tinha era de agradar a filha dele, porque ele agradava muito a minha. Minha filha é mimada, bienta. Tem tudo o que quer. O pai faz todos os gostos dela. Então, minha filha é mó mimada. Então, ele fazia de tudo que a minha filha queria. Minha filha batia nele, brincava com ele, fazia negócio no cabelo dele. Então, também tinha que ser assim com a filha dele. Até porque a filha dele era muito apegada a mim. Kevin falava, nossa, ela só quer ficar com você. Ela nem quer ficar comigo. Eu entrava no carro e ela, nossa, você é tão linda. Então, a menina tinha o carinho por mim. E a mulher começou a falar, a falar de mim na internet. Eu chamei ela no privado. E falei pra ela, por que ao invés de ficar cuidando da minha vida, você não vai cuidar da vida da sua filha? Ela precisa de várias coisas. Ela precisa fazer isso, que eu não vou falar aqui, né? Ela precisa disso. Ela não dorme a noite inteira por causa disso. Vai fazer essas coisas que vai te agregar mais. Eu não sei nem quem você é, querida. Só que eu chamei ela no privado pra falar com ela. Num privado. Isso foi em fevereiro, o Kevin era vivo. Por que ela não foi falar pro Kevin se ela não gostou? Por que ela não foi falar na internet? Isso em fevereiro. Por que ela veio falar agora? Porque o pessoal tava postando foto minha com a menina. Aí agora ela veio. Ah, é porque ela nunca gostou da minha filha. Ela humilhou a minha filha, não sei o que lá. Porra, é uma criança de seis anos, eu tenho uma criança de cinco. Eu me propus ao Kevin, à família do Kevin. Gente, deixa eu levar ela pra fazer isso que ela tá precisando? Posso? Não, a mãe dela que tem que levar. O convênio tá pago aqui, não sei o que lá. Eu não só falei. Eu me propus a ajudar. Então, ela agora, como ela viu que tava feio pro lado dela, ela quis mostrar pro mundo que não gostava de mim por causa... Porque eu falava tais coisas da menina. Cara, eu falei pra ela. Porque eu sou mãe. Se eu ver uma filha minha à noite não dormindo por algum motivo, eu não tenho paz. E eu falar isso, e você falar pra mim, meu, sua filha precisa disso, porque isso não é normal numa criança. Eu falo, não, mas é normal. Isso aí é normal, toda criança tem. Para de loucura, filho. Crítica construtiva é a melhor coisa do mundo. Quando é negativa pra te abater, te deixar lá embaixo, você nem dá atenção. Mas quando... Porque qualquer coisa, Sérginho, por mais que eu fale, ah, eu não ligo, você fale, eu não ligo. Mas qualquer coisa que uma pessoa fale pra você, o seu subconsciente trabalha. Você se autoanalisa. Você fala, mano, é foda ter que ouvir dos outros, mas isso é verdade. Eu vou me policiar mais. Quantas vezes por dia eu quero estourar, o povo, meu, não faz isso. Não dá plateia, não dá munição. E eu falo, é mesmo, né? Hoje qualquer pessoa que briga comigo na internet ganha 500 mil seguidores. Assim tá fácil virar blogueira. Aqui, ó, não vai mais. Não vai. Eu gosto do jeito que ela fala. A outra saiu do quinto dos infernos essa semana pra me enxergar de puta, querendo seguidor. Tinha 8 mil, subiu pra mais de 100. Ainda fica, ah, ela não veio, né? Ela deveria vir. Aí dá 10 minutos, lança uma música no feed. Vai caçar o que fazer, filha da puta. Tchau, 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 tchau.